Cheguei! Então, é... O que eu ia falar? Nossa, é, também foi muito tenso no aeroporto Tipo, chorei muito, vocês sabem como eu sou Esse é o meu quarto, tem um quarto só pra mim Com banheiro só pra mim também E uma cama de casal Eu tenho uma irmã de 17 Um irmão de 14 E o pai e a mãe, são bem legais A família é muito gente boa Eu vivo tipo num condomínio fechado Só que não precisa de autorização pra entrar Mas tem nome o condomínio Porque eu não sei o nome E as coisas são bem longe uma da outra Bem interior mesmo É uma ilha, tipo de uma ilha aqui É... As pessoas são bem simpáticas Os americanos são bem legais E eu já fui ao McDonald's Comecei bem, né? Como sempre E... Bom Sinto falta de casa, do pessoal Nossa, todo mundo Ai... Ai, eu tô no senior year No último ano do high school E eu consegui entrar pro time de futebol É só eu falar com o técnico E acho que segundo eu vou pra escola Escolhi minhas matérias E... Eu vou tentar fazer brigadeiro Mas eu não sei se eu consigo Porque eu sou péssima na cozinha É, eu sei que é fácil Mas eu sou horrível Na cozinha Ah, bom Espero que estejam todos bem E... Bom, aqui são seis horas No Brasil são quatro horas Eu... Quatro horas de atraso aqui Então aí são dez horas E... Ah, espero fazer mais vídeos depois E aqui não tem muito o que fazer Porque... É muito longe uma coisa da outra E é bem interior mesmo Então... Fica nisso Beijo, saudades